Boa tarde, dia de recolhimento, de silêncio. Vamos iniciar a nossa celebração da paixão do Senhor. Você ali no seu lar, que é hoje a igreja doméstica que celebra com todos nós. Vamos fazer uma grande comunhão que ao longo desse Brasil todo, certamente nesta hora, muitos e muitos estarão celebrando a paixão do Senhor, não podendo ir partilhar na comunidade, mas cada um no seu lar. Vamos fazer esta grande corrente de unidade. E para esta celebração, certamente você em casa tem um crucifixo. Pode buscá-lo, deixá-lo na frente de vocês, ou se reúnam na frente do crucifixo, porque hoje é a cruz que está diante de nós. E vamos assim fazer silêncio no nosso coração, para podermos agora dignamente celebrar. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossa misericórdia e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E escutemos a Palavra de Deus. Leitura do profeta Isaías Eilu, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matador, ou como ovelha adiante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ritos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, vai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Em vossas mãos, Senhor, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Oh, vai, em Tuas mãos Oh, vai, em Tuas mãos Eu entero o meu Espírito Tornei no próprio O inimigo O inimigo O desprezo e zombaria Os vizinhos E o objeto de favor Para os amigos Oh, vai, em Tuas mãos Oh, vai, em Tuas mãos Oh, vai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito O meu destino O meu destino O meu destino Libertai no inimigo E o meu destino O meu destino O meu destino As mãos Eu entendo O meu Espírito Mostrai serena Vossa face Ao vosso servo E salvai-me Pela vossa Perpaixão Fortalecer Os corações Vem de coragem Dos vós Que há o Senhor Nos confiar Ó Vá Em Tuas mãos Eu Entendo O meu Espírito Ó Vá Em Tuas mãos Eu Entendo O meu Espírito Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus o Filho de Deus, por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como o nosso, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor Graças a Deus Salva-se Segundo João Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Ecedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes, e falizeu-os, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam A Jesus do Nazareno Ele disse Sou eu Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou A quem procurais? Eles responderam A Jesus do Nazareno Jesus respondeu Já vos disse que sou eu E, se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, Cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu Não Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falhei. O que falei? Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu-lhe uma bofetada, dizendo É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, disseram-lhe Não és tu também um dos discípulos deles? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam Se não fosse malvedor, não poderíamos integrar a ti. Pilatos disse Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros lhe disseram isso de mim? Pilatos falou Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus Então tu és rei? Jesus respondeu Tu o dizes Eu sou rei E nasci e vim ao mundo para isto Para dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz Pilatos disse a Jesus O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse Eu não encontro nenhuma culpa nele Mas existe em que vós um costume Que pela Páscoa eu vos solte um preso Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo Eu este não, mas Barrabás Barrabás era um bandido Então Pilatos mandou flagelar Jesus Os soldados teceram uma coroa de espinhos E a colocaram na cabeça de Jesus Vestiram-no com um manto vermelho Aproximavam-se dele e diziam Vira o rei dos judeus E davam-lhe bofetadas Pilatos saiu de novo e disse aos judeus Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós Para que saibais que não encontro nele crime algum Então Jesus veio para fora Trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho Pilatos disse-lhes Eis o homem Quando viram Jesus Os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar Crucifica-o, crucifica-o Pilatos respondeu Levarem vós mesmos para o crucificar Pois eu não encontro nele crime algum Os judeus responderam Nós temos uma lei E segundo essa lei ele deve morrer Porque se fez filho de Deus Ao ouvir essas palavras Pilatos ficou com mais medo ainda Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus De onde és tu? Jesus ficou calado Então Pilatos disse Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto Quem me entregou a ti portanto tem culpa maior Por causa disso Pilatos procurava soltar Jesus Mas os judeus gritavam Se soltas esse homem não és amigo de César Todo aquele que se faz ver declara-se contra César Ouvindo essas palavras Pilatos levou Jesus para fora E sentou-se no tribunal No lugar chamado Pavemento Em hebraico, Gábata Era o dia da preparação da Páscoa Por volta do meio-dia Pilatos disse aos judeus Eis o vosso rei Eles porém gritavam Fora! Fora! Crucificam! Pilatos disse E de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam Não temos outro rei senão César Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado E eles o levaram Jesus tomou a cruz sobre si E saiu para o lugar chamado Calvário Em hebraico, Gólgota Ali o crucificaram Com outros dois Um de cada lado E Jesus no meio Pilatos mandou ainda escrever um letreiro E colocá-lo na cruz Nele estava escrito Jesus Nazareno O rei dos judeus Muitos judeus puderam ver o letreiro Porque o lugar em que Jesus foi crucificado Ficava perto da cidade O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego Então os sumos sacerdotes dos judeus Disseram a Pilatos Não escrevas o rei dos judeus Mas sim o que ele disse Eu sou o rei dos judeus Pilatos respondeu O que escrevi está escrito Depois que crucificaram Jesus Os soldados repartiram a sua roupa Em quatro partes Uma parte para cada soldado Quanto a túnica Quanto a túnica esta era tecida sem costura Em peça única De alto a baixo Disseram então entre si Não vamos dividir a túnica Tiremos a sorte para ver de quem será Assim se cumpria a escritura que diz Repartilham entre si as minhas vestes E lançaram sorte sobre a minha túnica Assim procederam os soldados Perto da cruz de Jesus Estavam de pé a sua mãe A irmã da sua mãe Maria de Cleófas E Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe E ao lado dela O discípulo que lhe amava Disse a mãe Mulher Este é teu filho Depois disse ao discípulo Esta é a tua mãe Dessa hora em diante O discípulo a acolheu consigo Depois disso Jesus sabendo que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse até o fim Disse Tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraam numa vara Uma esponja embebida de vinagre E levaram na boca de Jesus Ele tomou o vinagre E disse Tudo está consumado Entrenando a cabeça Entregou o espírito E aí E aí E aí E aí Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemus, o mesmo que antes tinha ido de noite, encontrasse com Jesus. Levou uns trinta quilos de perfume, feito de mia e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Sexta-feira santa, o dia de recolhimento, de reflexão. Dia de bebermos, na fonte salvadora, a palavra de Deus, que nos coloca diante de nós o Salvador. Eu diria, seria um dia, entre tantas outras coisas, que nós nos revestíssemos de três sentimentos. Quais? A gratidão, a fé e a esperança. A gratidão, nós escutamos a primeira leitura, quando é anunciado a paixão do Senhor e o porquê. Não é por castigo, nem por outra coisa. Por amor, Deus nos ama. Seu Filho Jesus, então vem, assume toda a culpa humana sobre si, embora inocente, e nos resgata. Isto nos é dito. Deus se faz solidário conosco. Resgata o nosso pecado e continua solidário no nosso caminhar, especialmente nas nossas dores. Por isso eu digo, primeiro, os sentimentos devem ser de grande gratidão, porque Deus não nos abandona. Deus não nos castiga. Deus se compadece. Deus é favorável. Deus é solidário com o ser humano. O outro ponto, que é a fé. A fé. Nós acreditamos ou não acreditamos? Se tivermos alguma dúvida, olhamos a cruz. Contra fato, não existe argumento. A nossa fé nos faz ler a palavra de Deus na sua mensagem, quando ela nos diz, lembrando lá no Antigo Testamento, quando veio a praga da serpente para o povo de Israel, Deus disse, levante numa haste, uma serpente de bronze. Quem olhar para a haste será curado. Jesus, olhando esta imagem, diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. todos a mim. Então, isso deveria ser agora, por isso eu digo, nosso sentimento e expressão de fé, de fé. Olhar para ele e ter a fé. Quem olhar para ele será curado, será curado de toda enfermidade. Pode até passar pela morte, mas nunca fica na morte. vai para o pleno casa do Pai. Nós, hoje, na humanidade, somos atingidos por uma situação nunca vista antes. O que que ela nos diz? Um elemento invisível, não é isso? Um vírus chega e nos dá um tapa na cara dizendo ao ser humano por que o teu orgulho, por que a tua vaidade, por que a tua prepotência, por que você produz armas e quer guerra, por que? Veja ali, isso não é nada, um invisível, derruba vocês todos, de alto a baixo, de alto a baixo. Então, na nossa fé, nós vamos dizer assim, aquilo que hoje nos atinge, que é este mal, ele será superado para todos aqueles que olharem aquele que está na cruz, aquele que está na cruz. Porque a cruz já deixou de ser um instrumento de castigo, mas se transformou pela morte dele na cruz como o grande símbolo da salvação para todos. Então, que nós, assim, nesta sexta-feira santa, como São Paulo na carta aos hebreus dizia, ele levou um grito ao céu e foi ouvido. A humanidade hoje, então, que grite ao céu e certamente será ouvida, será redimida, será salva e curada, porque ele diz, eu os atrerei todos a mim. E ele assumiu sobre si toda a culpa. Nós podemos agora buscar os culpados de tudo isso que está acontecendo, mas, queremos não fazer isso, queremos dizer, converta-se, creia no evangelho, assim nós começamos a quaresma, olhe para a cruz e não vais perecer. Por isso, com certeza, estamos numa situação até o dia de hoje, amanhã em Páscoa, o mundo vai ser outro, se realmente celebrarmos hoje com fé, chegaremos àquilo que é o terceiro pensamento, esperança, porque quem crê no crucificado que venceu a morte, derrotou o pecado, ele diz, tudo pode ser superado, e queremos poder celebrar Páscoa, vida nova, e esta então, é o que complementa a nossa reflexão hoje, quando digo, gratidão, fé e esperança, vamos fazer isso, e com certeza, na tua vida pessoal, na tua família, em tudo, aprendamos uma lição, não olhemos tanto as causas, mas as consequências de tudo que nos acontece, e que então, surja uma humanidade mais humana, mais fraterna, mais coerente, e aí, se realizará também, o que em outra parte se dizia, eu farei novo céu, nova terra, que esta terra se renove, porque olhamos para o crucificado, nos sentimos acolhidos no nosso pecado e redimidos, olhamos para o crucificado, e vemos nele realizado tudo o que lhe prometeu, eu atrairei todos a mim, vamos a ele, e então poderemos chegar a Páscoa e dizer mais, melhor e nova vida na nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. e agora é o momento da oração universal, a igreja nos propõe várias situações que temos que levar em conta e colocar a cruz do Senhor e no seu coração, mas cada um acompanhe e certamente pode fazer mais e outras preces. A primeira é pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus que o escolheu para o Episcopado, o conserve salvo e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Então, que Deus lhe dê toda a luz e força. Oremos também pelo nosso Bispo Dão Dés, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Aqui você conhece, vários bispos, você conhece vários sacerdotes, várias pessoas que te conduzem ou conduziram à fé e mantém a tua fé acesa. Reze por todos eles. E agora, por todos os que querem entrar no caminho do Senhor através do batismo. Oremos pelos catecúmenos que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados com Cristo Jesus. Pensemos em todos os que nós já batizamos neste ano e os que estão na preparação para receber este sacramento. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. É a nossa oração pela unidade dos cristãos. Que não haja mais divisão, mas que todos somemos e apresentemos o Cristo. Jesus entrou na história humana escolhendo um povo o povo judeu. Também oremos por eles. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor ao seu nome. Tem muitos que não creem nem descobriram o Cristo. Rezemos também por eles. Oremos pelos que não creem no Cristo para que iluminados pelo Espírito Santo possam também ingressar no caminho da salvação. E tem os que são ateus não creem em Deus. Também a eles queremos incluir na nossa oração. Oremos pelos que não reconhecem a Deus para que buscando lealmente o que é reto possam chegar ao Deus verdadeiro. e agora uma oração especial pelo poder público nossos governantes que Deus os ilumine agora nesta situação difícil. Oremos por todos os governantes que o nosso Deus e Senhor segundo sua vontade lhes dirige o Espírito e o coração para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Certamente muitas provações não só do vírus tantas outras enfermidades tantas outras situações. Oremos irmãos e irmãs a Deus Pai Todo Poderoso para que livre o mundo de todo erro expulse as doenças especialmente este vírus e afugente a fome abra as prisões e liberte os cativos vele pela segurança dos viajantes e transiuntes repatrie os exilados dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus Eterno e Todo Poderoso sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição sejam quais forem os seus sofrimentos para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor e agora tem mais uma parte da nossa celebração e é agora a nossa reverência a cruz se você está na sua casa tiver uma cruz se puder tomá-la na mão a família toda olhando para ela reunida vamos agora fazer esta nossa adoração à cruz olhemos bem para ela e unamos nesta frase que cantamos eis o leino da cruz da qual perdeu a salvação do mundo vinte adorremos eis o leino da cruz do qual perdeu a salvação do mundo vinte adorremos vinte eis o leino da cruz do qual perdeu a salvação do mundo vinte vinte e adorremos o beijo de judas foi de traição que o nosso beijo no cristo seja de gratidão e de amor os da casa vocês agora podem pegar seu cristo dar seu beijo de gratidão a ele como fazemos aqui como estamos nesta celebração a salvação 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 mostrou mostrou ao mundo inteiro o que é amar o que é o alvaro o crucifico o crucifico ficará ficará aqui se alguém quiser passar depois fazer sua visita e seu gesto de gratidão faça e agora hoje não é missa mas ele está vivo entre nós celebramos quinta-feira santa instituição da eucaristia então os que estão aqui presentes podem receber a comunhão você em casa una-se a Jesus e faça sua comunhão espiritual Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o povo nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Cordeiro de Deus que tira uma salva a salva a salva a salva Amém Que doar a vida teu irmão Palma de amor maior não há Que doar a vida teu irmão E se eu vos dou o meu novo mandamento Amai-vos uns aos mortos Como eu vos tenho amado Palma de amor maior não há Que doar a vida teu irmão Palma de amor maior não há Que doar a vida teu irmão Não temos a procissão hoje, mas tenho certeza O Cristo está fazendo a sua peregrinação Naqueles que vão atender doentes Nos hospitais, na segurança Estão cuidando da saúde de todos Certamente eles são portadores de Jesus Que leva cuidado e salvação a todos Amanhã é sábado santo, dia de recolhimento ainda E teremos então a nossa celebração da Vigília Pascal Aqui às 19 horas Que vocês também poderão acompanhar Pela TV1 Oremos Ó Deus Que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo Conservai em nós a obra de vossa misericórdia Para que, pela participação deste mistério Vos consagremos sempre a nossa vida Por Cristo nosso Senhor Amém Que a vossa bênção a Deus Desça copiosa sobre o vosso povo Que cada Que acaba de celebrar a morte do vosso filho Na esperança da sua ressurreição Venha o vosso perdão Seja dado o vosso consolo Cresça a fé verdadeira E a redenção se confirme Por Cristo nosso Senhor Amém E assim Continuemos na paz Na companhia Daquele que entregou a vida por nós Amém 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 Vitória, o reinarás Todos, todos salvarás Canto sobre o mundo que brilhe sempre a luz Tu és um solter fundo de amor e de paz ao cruz Vitória, o reinarás Ó Deus, tu nos salvarás